Que viagem chata! É mesmo, eu tô com muito tédio! Gente, gente, já sei! Tive uma ideia! Que ideia! Que tal, enquanto a gente viaja, a gente assistir um duelo de paródias do Brisando com o Rui? Eu adorei a ideia! Então fechou! A gente vai assistir duas paródias muito legais do Brisando com o Rui e a gente escolhe qual que ficou melhor! Fechou? Fechou! 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 Vamos lá! Eu sou o coronaná e vou infectar Alguém por aí que não está em casa Olá, tudo bem? Bem, bem, bem? Esse é meu amigo, que vai me ajudar Infequita todo mundo Eita! A vacina chegou, lascou pra eu Agora já era ele Vai me pegar, agora é com você Meu amigo, se foi, tenho que fugir Que essa vacina, ela vai me matar Mas não vou desistir, vou infectar Alguém que vacilou E não se vacinou Eu sou o coronaná e vou infectar Alguém por aí que não está em casa Mas a vacina vem, 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 vem e quer me pegar Tenho que sair daqui Se não eu vou morrer Vou infectar você Melhor se vacinar para se proteger Se não vamos pegar você Yeah, yeah, yeah Achei uma amiga E pra gente não morrer Vamos se juntar, juntos somos mais fortes Eu tô vendo ali um cara rapidinho Indo se vacinar Rápido, vamos pegar Corona, calma aí Olha a vacina ali É melhor abaixar Pra eles não nos pegarem Mas é o coronaná e vamos infectar Alguém por aí Que não está em casa Mas a vacina vem, 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 vem e quer nos pegar Ah, 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 temos que sair daqui Senão nós vai morrer Oh, é isso Nossa, que paródia bom, tô ansioso pra assistir a segunda Eu também, cara, vai ser muito legal Se a primeira foi desse jeito, imagina a segunda Vai ser difícil o saquinho, vamos lá? Vamos lá! Uhul! O Corona quer me pegar, tô com muito medo Tenho que sair daqui Eu tô procurando aonde me esconder Eu vou ficar, é bem quietinho Mas não deu certo, porque ele tá na rua toda Tenho que ficar longe de todas as pessoas Não posso confiar, nem mesmo um instante, não Olá, tudo bem? Prazer, meu nome Corona Vou te infectar e vou te achar, mesmo que cê se esconda Ninguém vai escapar de mim, nem mesmo a batatinha frita Vou infectar a cidade inteira Vou oferecer pra alguém alguma sobremesa Enquanto ele se lambuzar Vou infectar, porque eu sou o Corona Sou o Corona Tenho que dar um jeito de enfrentar o Corona Uma galera eu reuni Chamei até o Superman Isso aqui vai dar briga A gente vai te destruir Você já era Melhor aparecer o Corona Soco na cara e também vai levar voadora Só não pode tocar em nada com sua mão Olá, tudo bem? Prazer, meu nome Corona Vou te infectar e vou te achar, mesmo que cê se esconda Ninguém vai escapar de mim, nem mesmo a batatinha frita Vou infectar a cidade inteira Vou oferecer pra alguém alguma sobremesa Enquanto ele se lambuzar Vou infectar, porque eu sou o Corona Sou o Corona Nós conseguiu e no fim acabou, deu tudo certo Cês venceram, merecem um lanche Com muita fome eu tô, valeu Coroninha Ele tá te trolando É o quê? Vou infectar, mesmo que se esconda Nossa, eu gostei das duas paródias Pois é, não falei que ia ser legal? Tá bom, mas agora a gente tem que escolher qual que ficou melhor Eu vou contar até três e a gente fala junto qual que gostou mais, tá bom? Um, dois, três, eu gostei da... Olá, tudo bem? Trazer meu nome, Corona E vou te infectar, alguém por aí que não está em casa